Fala comigo que eu sou o Blade. Ó, esse vídeo aqui, ele é sobre o Plano e Penha. É um projeto lançamento que nós teremos agora, em 2023, lá pro finalzinho do primeiro semestre, pro segundo, tá? Sabe o que eu tava passando na região e quis gravar esse vídeo pra você conhecer um pouco mais sobre a região? Dá uma olhada nesse vídeo. E no final tem uma surpresinha, tá? Até mais. Fala comigo, bebê! Fala comigo que eu sou o Blade, tá? Gente, hoje eu tô aqui, ó. Eu vim fazer um... Vim buscar meu filho no Corinthians. Tô com a minha mamãe aqui, ó. Tá do lado aqui. A pessoa que eu tenho muito orgulho e hoje eu sou o homem que eu sou graças a ela. Tô aqui, ó, na Celso Garcia, tá? Celso Garcia. Por que eu vim aqui? Pra você ver uma possibilidade, tá, gente? Ah, Blade, quero um apartamento perto da Penha. Olha essa localização, gente. Se liga só, hein? Eu tava vendo esse endereço aqui com o nosso coordenador lá, o Brito, Brito Júnior. E a gente viu pelo Maps, tá? Eu nunca vim aqui, estou passando próximo. E aí eu falei, meu, vou filmar. Aquele de adulto ali em cima é o Aricanduva. Então eu vou ver uma forma de eu fazer o contorno pra vir próximo desse projeto, tá? Porque é um projeto nosso aqui, ele é na Zona Leste. É o lançamento nosso. Produção, coloca o nome do lançamento aí do projeto que vai ter. Coloca o nome aí pro pessoal entender. Porque eu acho que chama Penha, alguma coisa assim. Mas eu vou virar aqui só pra vocês verem aonde que é o projeto, tá, gente? Aonde vai ser o projeto. Eu sou o Blade, não vou mostrar aí, eu vou mostrar mais a rua aqui pra vocês entenderem melhor, tá? Então, vocês viram que eu passei ali na Salso Garcia. Agora eu fiz um gato pra mostrar pra vocês aqui a região, tá? Dá uma olhada aqui que é... Você vê que é muito bairro, muita residencial aqui. E você vai entender legal aqui onde que é o projeto, tá? Então, não estou usando o Waze. Eu vou pela experiência que eu adquiri vendo pelo Maps, tá? Mas foi uma vista bem rápida, tá? Vamos ver se eu consigo acertar aqui o local do projeto. Aquele exige que o Blade tá na região e quer mostrar mesmo sem ter vindo. Mas vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. O nome da rua aqui é uma rua... Tem um nome curto. Então, vamos lá, gente. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Minha mãe nunca participou de nenhum vídeo aqui. Então, vocês estão conhecendo minha mãe aqui hoje. A mãe do Blade. E aí, vamos... Pra vocês verem aqui a região. É... Tô dando uma volta danada aqui. Mas eu vi um projeto de uma concorrente nossa ali. Que é um ponto de referência pra vocês conhecerem também. Torçam por mim, hein? Esse vídeo, mesmo dando errado, eu vou postar, hein? Tô nem aí. Mesmo dando errado, eu vou postar ele. Dá essa volta aqui, ó. Tem uma igreja aqui na frente. Produção, coloca aí o nome dessa igreja. Não conheço. Ah, esse caminho aqui eu faço quando eu vou no Corinthians, hein? Quando eu vou no Corinthians, eu faço esse caminho aqui. Quando eu venho por baixo. Vamos ver se eu vou conseguir acertar aí. Porque o caminho que eu tenho que vir é dando... É voltando. É voltando. Vamos tentar. Vamos tentar que vai dar certo. Vou pegar a esquerda aqui. Vamos que vamos. O motoqueiro passou do nada aqui, rapidão. Ó, esse caminho é quando eu faço pra ir no Corinthians, ó. Pra ir no Corinthians, eu viro a direita e depois viro a direita. Então você sabe que aqui é próximo do Clube do Corinthians. Que é no Parque São Jorge. Vila Carrão. Oi? Vila Carrão. Não, não é Vila Carrão, não. Aqui, teoricamente, é Penha, né? Vamos ver. Virei a esquerda aqui. Pra ver se eu chego naquele E. Naquele endereço ali, ó. Tem um atacadão ali, ó. Spanning. Atacadista. Teoricamente, o caminho que eu tenho que fazer é a esquerda. Vamos ver. Tomara que dê certo, hein? Acho que eu vou sair no mesmo lugar que eu tava. Eita, Blade. Eu tava aqui, né? Acabei de sair daqui. Se eu tava aqui e aqui é duas mãos. Vamos ver. É, eu tava aqui. A igreja ali, ó. Deixa eu dar uma rezinha aqui. A igreja ali onde eu passei agora há pouco. Mostra a igreja, Blade. Essa igreja ali. Vamos fazer um gato aqui, né? Um miau. E vamos voltar. Tomara que eu não atrapalhe ninguém. Ninguém me atrapalhe. E vamos fazer um caminho aqui pra ver se eu chego no... No prédio. Vamos lá, Blade. Não era pra eu virar à direita e depois do atacadão. Bora. No atacadão eu vou manter reto. Aqui. Vamos manter reto. Porque eu tenho que sair naquele outro prédio lá atrás. Essa avenida que eu tava? Será que é ela? Não é possível? É. Vamos ver se eu vou virar à direita aqui. Onde eu tô? São Jorge. É onde eu tava. E você vai pra lá. Eita. Voltei onde eu tava. Eita, Blade. Tá todo errado, hein? Vamos entrar aqui. Eita. Eita. A lição do dia é... Faça um planejamento pra você fazer qualquer coisa. Você tá vendo esse vídeo? Eu só postei ele porque minha mãe tava aqui. Foi o primeiro vídeo que eu tinha com a minha mãe presente. Mas eu não consegui encontrar o local do projeto. Porque eu tava indo buscar meu filho lá no Corinthians. E aí não deu certo. Mas já se inscreve aqui embaixo. Já fala o que você achou desse vídeo. Porque eu vou colocar o vídeo completo falando sobre o projeto. Sobre a região. Como a gente sempre faz. Tá bom? Eu sou o Blade. Trago os melhores imóveis para os melhores clientes. Até mais. E aí.